Você tem muita história com essa camisa, o que representa esse gol da vitória hoje contra o Oeste? Primeiramente eu agradeço a Deus, depois da minha família que vem junto comigo sempre na batalha, a gente vem treinando diariamente, trabalhando em sério, esperando o momento. A gente está no caminho certo, então agora é descansar agora, a gente tem um jogo difícil também na fecha-feira pela Copa do Brasil, mas agora é isso, é descansar e comemorar essa vitória. Muito obrigado ao Toscano, Jaime Júnior. Obrigado Pedro Rocha, obrigado ao Henrique Fernandes.